Você me tem fácil demais E não parece capaz De cuidar do que possui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz Me disse vai e eu não fui Não faça assim, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você me diz o que fazer Mas não procura entender Que eu faço só pra agradar, pra te agradar Me diz até o que vestir Com quem andar e aonde ir Mas não me pede pra vontade Não faça assim, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu